Música Olá, boa noite. O Jornal da Educativa está no ar. Confira o que foi destaque nesta quarta-feira, 8 de maio de 2013. O prefeito Marcelo Rangel anuncia a redução da tarifa do transporte coletivo para quem pagar com bilhete eletrônico. Iniciativa visa dar agilidade e melhorar a segurança no sistema. Em Carambeí, a polícia procura por um avô que teria sequestrado a própria neta de 12 anos de idade. O projeto Mãe Paranaense diminuiu a mortalidade de gestantes e crianças em 40% no estado. E veja também, veja a história de uma idosa de 90 anos que teve a casa destruída por um caminhão e não se machucou. O município irá ajudá-la a reconstruir o lar. E o dia mais frio do ano em Ponta Grossa. Confira essas e outras informações agora no Jornal da Educativa. O prefeito Marcelo Rangel anunciou agora há pouco a redução na tarifa do transporte coletivo para quem pagar com o bilhete eletrônico em Ponta Grossa. A diminuição será de 10 centavos para quem usar o cartão, baixando de 2 reais e 60 centavos para 2 reais e 50 centavos. A iniciativa foi possível depois da isenção do ICMS pelo governo do estado, que incide sobre o diesel. E visa dar agilidade e melhorar a segurança no sistema de transporte público. Veja o que o prefeito disse na coletiva após a reunião com representantes da Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte e do Conselho Municipal de Transporte, que definiu a redução. Isso vai melhorar todo o nosso sistema. Nós estamos fomentando para que todos os usuários possam optar pelo sistema eletrônico e com um grande diferencial, com 10 centavos a menos no valor da passagem. A partir de quando? A partir da regulamentação da lei. Foi sancionada pelo governador Beto Richa e nós estamos esperando apenas a publicação e a regulamentação. A partir do momento, a regulamentação passa a vigorar aqui na cidade de Ponta Grossa. É uma lei de isenção do ICMS. Essa lei foi muito importante, uma lei muito inteligente e que faz uma desoneração tributária no diesel, do transporte público. Nós fizemos os cálculos, daria em torno de 4,3 centavos. Nós estamos sendo mais ousados. Estamos querendo uma tarifa com uma redução de 10 centavos para justamente fazer com que todos os cidadãos ponta-grossenses possam optar pelo sistema eletrônico que é mais seguro e mais ágil. Qual garantia de que a BCG vai cumprir com esse acordo? É uma decisão, uma prerrogativa prevista em lei do prefeito municipal. E como eu estou respaldado pelo Conselho Municipal de Transporte, eu tenho também o respaldo da população de Ponta Grossa. Então eu não tenho dúvida de que eles estarão cumprindo com a nossa decisão. E o prefeito Marcelo Rangel também falou à reportagem da Educativa sobre a situação do contrato de concessão do transporte coletivo. A prefeitura irá recorrer da liminar conquistada pela aviação Campo Gerais para que continue atuando na prestação de serviços. No início do ano, o prefeito havia suspendido o contrato. Nós estamos recorrendo da decisão judicial, nós respeitamos a justiça acima de tudo. A concessionária conseguiu na justiça uma liminar que ainda mantém o contrato. A nossa intenção após a audiência pública que nós realizamos aqui em Ponta Grossa era de fazer um aditamento por mais alguns meses até que nós pudéssemos fazer um novo edital, uma nova licitação. Mas como saiu a liminar, nós estamos recorrendo judicialmente. É a nossa intenção provar na justiça de que nós oferecemos todas as condições de defesa para a concessionária. Então nós estamos respeitando o que determina a liminar do poder judiciário. O avô é o principal suspeito de ter sequestrado a neta de apenas 12 anos na cidade de Carambií. A repórter Priscila Zambolim tem mais informações sobre esse carro. O sequestro teria acontecido na noite da última sexta-feira. Quem vai dar mais detalhes para a gente é o delegado Marcos Vinícius Sebastião. Delegado, como é que estão as investigações? Nós estamos com a investigação bastante adiantada já com relação a esse crime. Tivemos a notícia na segunda-feira desse acontecimento, que houve o procedimento que aconteceu na sexta-feira. Oficialmente eu tomei conhecimento na segunda e desde segunda-feira nós estamos ouvindo vários depoimentos. Nós estamos com a investigação bem avançada. A vítima tem apenas 12 anos, né? E o principal suspeito é o avô? Exatamente. Nós temos um histórico já anterior a esse crime do sequestro, que envolve já as duas, tanto o avô quanto a vítima, de estupro de vulnerável. Então nós tínhamos uma investigação em andamento e, infelizmente, na sexta-feira aconteceu esse fato. Nós estávamos com muita cautela investigando para verificar se era realmente, se se tratava de um sequestro ou apenas de um desaparecimento. Pelo histórico que nós temos até agora, realmente nos preocupa, né? Porque nós temos uma testemunha que teria visto o momento em que a vítima foi retirada à força de perto de casa, né? E foi colocada num veículo e saiu em direção à estrada da PR-151. Então, agora nós estamos muito preocupados. Já teria o histórico anterior, né? O avô também já é suspeito desse crime de estupro de vulnerável. Trabalhamos com essa possibilidade. Ele é o principal suspeito desse crime. Como que é o nome do avô e como que a população pode ajudar? É, nós estamos agora numa fase agora de realmente denúncias anônimas que as pessoas podem fazer, né? O nome do acusado é Samuel Basso. Ele, o avô, inclusive, a família acusa frontalmente ele, né? Desse crime. Até então não tinha uma testemunha ocular. Mas com esse depoimento de ontem aí, nós estamos fechando praticamente a investigação. A prioridade agora é encontrar a menina. Esse é o próximo passo, encontrar a menina bem. E por isso nós contamos, então, com a ajuda da população para qualquer denúncia. Quais são os telefones? É 3225-3386, aqui do 2º Distrito Policial. Carambeí é 23231-1738 da Polícia Civil e 3231-1877 da Polícia Militar. Ok, muito obrigada pelas informações. Priscila Zambolim para o Jornal da Educativa. A Ordem dos Advogados do Brasil em Ponta Grossa promove na próxima sexta-feira um debate sobre o novo Código Florestal e os desafios à sua implementação. Vão participar do evento os palestrantes José Robson da Silva, procurador do Instituto Ambiental do Paraná, IAP, e doutor em Direito pela UFPR. Rodrigo Carvalho de Abreu Lima, consultor do Agroícone e doutorando em Direito pela PUC de São Paulo. A mediadora será a advogada Giovana Paola Primor Ribas, presidente da Comissão de Meio Ambiente da UAB. O debate começa às sete e meia da noite no auditório da subseção local. A entrada é gratuita. A Polícia Militar e a Guarda Municipal fecharam a Avenida João Manuel dos Santos Ribas hoje à tarde. A Blitz surpreendeu muita gente que dirigia com irregularidades na documentação pessoal ou do carro. A Blitz aconteceu na Avenida João Manuel dos Santos Ribas, próximo ao SESI. O objetivo principal foi verificar documentação e alteração de características de automóveis e motos. Quem não estava em dia com o veículo teve problemas. O nosso objetivo de fazer esse bloqueio é mais para verificar quanto à documentação dos veículos, condutores, quanto à questão do crime também. Vamos verificar qualquer situação envolvendo arma, droga e, de preferência, fazer com que se cumpra o Código de Trânsito Brasileiro. Foram abordados 186 veículos, sendo 126 carros e 60 motos. 10 foram apreendidos, 5 automóveis e 5 motocicletas. Os motivos foram de habilitação vencida, falta de habilitação, há problemas com os veículos ou com a documentação. Hoje nós estamos fazendo uma abordagem junto, em conjunto com a Autarquia Municipal de Trânsito, que no final traz mais resultados para a própria população. Em instantes, o frio fez muita gente tirar as roupas mais pesadas do armário hoje e o Paraná vai ter um Tribunal Regional Federal. A primeira geada do ano, prevista para acontecer na manhã de hoje, veio bem fraquinha e quase não pôde ser avistada. Só que o frio chegou para valer e a previsão de temperaturas baixas a partir de agora. A temperatura mínima registrada em Ponta Grossa foi de 2 graus. Quem saiu para trabalhar logo cedo, teve que se proteger com blusas e casacos pesados. Tem que se agasalhar, se agasalhar bastante, né? Ainda se não chover, tá bom, se chover. O calor do sol também ajudou a esquentar o corpo. Segundo o Cimepar, o frio só diminuiu um pouco no fim de semana. Amanhã, a temperatura mínima deve continuar em 2 graus. E na quinta, sobe para 4. Há previsão de geada nos dois dias. Nossa, tá muito frio, tá muito gostoso. Eu adoro frio. Tem alguma receitinha, assim, para deixar esses dias mais gostosos, hein? Ah, sei lá, se agasalhar bem, curtir bem o frio, tomar muito quentão. Bom. Depois de ser transferido da Secretaria Estadual de Segurança Pública, o pontagrossense Reinaldo de Almeida César foi exonerado ontem do governo do Paraná. Ele havia sido remanejado para a Secretaria de Corregidoria e Ouvidoria-Geral do Estado. Reinaldo deixa a secretaria e volta a exercer a função de delegado dentro da Polícia Federal. O Paraná poderá contar com o Tribunal Regional Federal. A medida de criação do órgão foi aprovada em segundo turno pela Câmara dos Deputados. Agora, aguarda a promulgação das mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. O novo tribunal, sem instalado, vai atender os estados do Paraná, Santa Catarina e Mato Grosso do Sul. O repórter João Carlos Dias tem mais informações. Nas margens do arroio ainda estão espalhados os restos da casa da dona Marilda. O caminhão desgovernado desceu a ladeira e atingiu em cheio a residência. O acidente aconteceu por volta das 10 horas da manhã de ontem. Eu tinha chegado um pouquinho de viagem, estava orando ali naquele canto, quando de repente eu vi um barulho, um barulho, falei, nossa, o que será que foi isso? Quando deu aquele estouro, já vi as cacas das telhas caindo por cima de mim ali, sabe? Mas eu só falei para Deus assim, ô Deus misericórdia, ô Deus misericórdia, ô Deus misericórdia, ô Deus misericórdia, não tem nada para mim. Daqui a pouco, daí eu levantei, estava um monte de gente correndo por aí. E, ô dona Mariazinha, ô dona Mariazinha, chemejando a Mariazinha. Daí eu disse, não, eu estou bem, não precisa se apavorar, não se abalhe, é que eu estou bem. Apesar da violência do impacto, a senhora de 90 anos não teve ferimentos. Os prejuízos foram apenas materiais. O que foi dar cozinha ao armário, à mesa, à geladeira, ao tanquinho, olha, desmoronou tudo, porque o caminhão passou por cima de tudo. Não sobrou nada, não sobrou nada. E tinha comida, tudo dentro do armário, tudo esparramado por lá. Mas isso aí não interessa. Isso aí deu um medo a outro e o interessante foi minha vida. Hoje, uma equipe do Serviço de Obras Sociais, o SOS, esteve no local. Não tem como construir uma casa nova para ela aqui, porque está em área de risco, tem um arroio ali passando. Então, nós vamos tentar encaminhar para prolar, né, para ver o que eles conseguem agilizar lá, já que é um caso realmente de emergência, né, porque ela não tem para onde ir. A comunidade também pode ajudar com doações. Ela não tem mais nada, não tem geladeira, não tem fogão, não tem móveis, colchão, tudo ela perdeu. Então, assim, tudo que vocês quiserem ajudar, né, pode ligar para nós lá no SOS, ou levar lá, a gente vai buscar também, né, para a gente tentar reconstruir a vida dessa senhora, né. A história da dona Marilda é uma lição de vida para muita gente. Mesmo com todas as dificuldades, ela não deixou de sorrir e agradecer. Eu tenho que agradecer todo dia por esse milagre que Deus me deu. Já pensou um caso, se eu desgovernar, passar por aí, se eu machucar um pouquinho aqui, e no meu ombro não foi o caso que bateu, foi alguma coisa que caiu e eu nem vi. Veja no próximo bloco a surpreendente história da idosa de 90 anos que teve a casa partida ao meio por uma caminhonete e sobreviveu.